O que você tiver vantado. E aí você vai ver como vão te respeitar. Tá um amor, mamãe. Olha, olhando quem chega a todo momento. Ela quer os presentes, minha gente. Olha que perfeito. Eu queria fazer, vou ter a missão. Oi, Padrinho, mamãe. As crianças. Eita, com a nossa linguinha. Quase não entra, viu? Quase não entra. Foi rojão. Olha ela. Vixe, o Ninho. É, o Ninho se comporte. Por Jeová. Olha o Márcio, Ninho. Ai, você tem que lembrar deles. Ai, da padaria. Se você quiser beber, você vai já pra casa, viu? Eu comecei agora. Mas só tá com tudo isso. Tá certo. E eu comprei essa sandália da Brinda hoje. Olha que perfeita. Não é, Brindinha? Todo mundo vai cantando. Linda, linda, linda. Olha isso. Mostra o lado. Ó. Perfeita. Ah, o Pai Maria vem até aqui. Eles começam a dançar, mas eu tenho até medo deles derrubarem aquelas coisas. É Maria Deus que olha pra ele e tá aqui, ó. Olha o Bernardo. Olha o Otário dançado. Bota pra lá. Ah, vai. Vai. Deixa eu mostrar, Bernardo. Gente, ele ia vir com um tênis. Mas machucou ali. Não foi, Bernardo? Aí doeu. Não foi? Dance. Já melou a blusa. Não foi, meu amor? Quem nunca, né, gente? Agora são lindos. E outra é isso. Ave Maria. Gente, ó. Recepção de Maria Maia para comigo. Tá sendo uma das melhores. Ela disse o que, manhã? Ela já tá assim, irmão. Daqui a pouco ela volta pra fora, né, nega? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A Maria será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. A Maria será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. A Maria, comadre aí, quietinha. Olha a galera aqui, ó. Já pegou lembrancinha, diva? Olha a cara dela, é difícil, será?